E aí, aqui é o Yirak mais uma vez com o Dragon Age Inquisition Dessa vez mostrando a melhor especialização de magos, na minha opinião Finalmente o Cavaleiro Encantador Cara, eles tão julgando nos bichos, é isso mesmo? Caraca, que vacilo Pior de tudo que se eu acertar o bicho uma vez, ele vira o meu inimigo também, vocês sabem? Esses bichos já viraram meus inimigos Eita porra Usei habilidade errada, até botão errado, caramba Cara, eu vou pegar o Coisa de Fogo Fato rápido ali E se vocês estiverem se perguntando por que deu essa explosão de fogo, isso é inclusive a habilidade do... Não esquece o nome, mas aquele tiro vital É porque O meu arco tem uma chance de causar um ataque de fogo, sabe? Pronto, ele vai morrer agora Não sei porque tá tudo tão lento assim Não me ataque, bicho Eu vou pegar aqui E eu já continuo no próximo que eu vou ter que lidar com esses bichos aqui ainda Voltando aqui, eu esqueci de mostrar o lugar pra vocês, né? É aqui um atoleiro inculto O primeiro que eu peguei foi aqui, ó Uma casinha que fica nesse canto aqui O segundo é bem aqui Então É simples Caraca, esses bichos tem uma tara, porra Animais, cara Credo Agora tô ajudando de um urso Os urso menos mal ainda, né? Porque o urso sempre que vê a gente tem uma tara Caramba Caramba O terceiro eles vão pra atacar como aqui, cara? Eu não sei que animal é mais ruim, acho que só um urso grandioso e um rinoceronte Grandioso aqui, só tem um urso de esmeralda aqui, não vai ter, cara Nem rinoceronte também, porque não tem nada, na verdade Eu não tinha visto animal nenhum aqui, né? Só uns... Aqui O que vocês viram na parede? Vocês viram aqui? Acho que foi um tipo de mundo verde ali Tô jogando aqui a segunda essência Essência de fogo fator Essência de fogo fator Sabe? Dos fracos É... Acontece que esses... Essência de fogo fator Pode dropar em qualquer uma das fissuras Porque sempre tem desses... Espectros É... Eu já continuo no terceiro Tomara que não tenha nenhum animal... Bonitinho, né, cara? Eu vou... Voltando aqui Aparentemente sem animais Graças a Deus Esse aqui é o chefe Bater nos outros Os outros Por que ninguém ajuda? Caramba, essa pessoa está quase matando Caramba, essa pessoa está quase matando Caramba seu! Ficou muito frenético Essa habilidade elétrica então, meu deus, achei ótimo cara, então peguei a terceira, vamos partir para o Fortaleza do Céu Eu recomendo para qualquer pessoa que for projogar de mago aí cara, pegue o Cavaleiro Encantado, principalmente se for jogando os níveis mais difíceis cara Que tá realmente difícil no modo insano, nada impossível também não, só que como eu tinha comentado vagamente no último vídeo aí Você tem que progredir bem mais devagar, entendeu, você tem que fazer aquelas sidequests mais bobinhas que você achar para você ganhar XP para você ir aumentando de nível O que é o básico de um RPG também né, eu já tinha feito isso já no modo normal, porque eu gosto de explorar 100% do jogo Mas nesse aqui é obrigatório, se você não explorar, você não passa o jogo, simples assim, no modo insano é O livro, a gente vai achar com a Vivienne, apesar dela estar aqui, o canto dela é lá em cima, então ele vai estar lá Eu não me lembro, é como sobe lá cara Eu sei exatamente Eu sei que por aqui você sobe e chega no andar lá da Liliana Mas eu não sei se por lá tem algum caminho para chegar na Vivienne Tá, teoricamente alguma dessas portas aqui deve levar mais ou menos ali, talvez essa aqui, vou por cá primeiro Ah não, aqui mesmo, aqui mesmo E o livro vai estar aqui Isso, um pergaminho na verdade Aí tem detalhes né, sobre como a Vivienne passou por isso Vou ler aqui o bilhetinho para ganhar um XP E agora a gente pode ir lá fabricar o punho da espada espiritual É, o de necromante eu ainda não sei se vai sair esses dias, tá Talvez eu vou ter alguns probleminhas para gravar ele Porque eu ainda não tenho poder suficiente para explorar uma determinada área aí Tá, aqui o punho da espada espiritual Fabricado Eu vou lá falar com a minha mestra que é uma enjoada cara Fica pegando no meu pé que ela é minha mestra e não sei o que Eu sou inquisidor cara, ninguém é meu mestre Que coisa é essa Todo mundo aí falando com o maior respeito Ela não, ela vem falando que eu sou um merda Praticamente Cara, no último vídeo tinha uma mulher morta Que ela continua morta cara É a mesma E agora apareceu mais uma ferida Antes tinha uma ferida aqui Eu acho Uma morta de cá Eu acho que eles só trocam de lugar os mortos com os Essa mulher enjoada aqui pra caralho Pequeno passo Vamos lá, vai a merda cara E pronto Consegui a minha especialização que por sinal é a que eu vou ficar de novo Porque as outras são bem fracas Essa habilidade aqui é a melhor do jogo cara Juntando ela com... Acho que é essa aqui Isso aqui Todos os ataques bem sucedidos reforçam a sua barreira Você fica quase imortal Eu já falei isso antes Mas... É muito bom Aí tem essa aqui Que devolve um dano que você recebe Na barreira Entendeu? É apelativo essa especialização Eu só não entendo porque fizeram uma tão boa assim Boa demais até E duas tão... Tipo assim Mago da Fissura ainda é boa Boazinho Agora Necromante é uma merda O tempo que eu joguei com ela Nunca mais pretendo Eu já falei com alguns aí Eu acho que devia ter magia de sangue cara Sem magia de sangue não tem graça Não que eu fosse escolher ela Mas tinha que ter liberdade Então nesse vídeo era só isso Valeu, falou Até a próxima